Essa é especial meu vaqueiro Ceará Chama aqui a Caíca por Roseiro Ciclone Ó a docinha Não me julgue Apenas com a sua imaginação É só ser o moininha O meu coração Não me julgue Apenas com a sua imaginação É só ser o moininha O meu coração Eu já não sei mais o que fazer Pra conquistar você Meu amor Minha paixão Não fiquem com ciúmes quando eu sair Te amo meu beijinho Não vou te trair Eu não vou te trair Não me julgue Apenas com a sua imaginação É só ser o moininha Meu coração Meu coração Não me julgue Apenas com a sua imaginação É só ser o moininha Meu coração É só ser o moininha Meu coração Não me julgue Apenas com a sua imaginação É só ser o moininha É só ser o moininha Eu não vou te trair Eu não vou te trair Eu não vou te trair Não me julgue, apenas com sua imaginação É só seu, moreninha, meu coração Amanhece na luz da campina, anoitece no meu coração Tanta terra cabe nessa rima, só não cabe minha solidão Amanhece, meu amor, pra onde é que eu vou? Qual o caminho? Arde a beluga, pra iluminar nosso carinho Eu quero todo teu amor, que todo mundo sabe Eu quero muito fogo pra fazer essa falha Quero ver seu dor pra continuar Refere que é mundo morre, todo mundo morre Espegando dólar, queimando bala Queimando as estrelas, tirando gás E assim a minha natureza não aguenta mais E assim a minha natureza não aguenta mais Fazer amor, fazer amor no país Fazer a luz do teu sorriso natural Correr atrás do seu motor sem juízo Viver contigo no jardim dos animais Por isso o coração se dispara quando você chega Minha noite é cega, meu sangue é de brasa E o erro de casa do outro sem chegar Perigo é que separa o dolo e sorriso Fala do inferno, faz o do paraíso Quando eu te procuro não encontro mais E assim a minha natureza não aguenta mais E assim a minha natureza não aguenta mais Fazer amor, fazer amor no paraíso Fazer a luz do teu sorriso natural Correr atrás do teu motor sem juízo Viver contigo no jardim dos animais Dizesse um teclado chegando Amanhece na luz da campina Anoitece no meu coração Tanta terra cabe nessa rima Só não cabe em minha solidão Maninha, meu amor, pra onde é que eu vou? Qual o caminho? Há de haver lugar pra iluminar nosso carinho Eu quero todo teu amor que todo mundo sabe Eu quero muito fogo pra atravessar falha Quero ver seu novo pra continuar Apera que o mundo morre e todo mundo corra Recado dos dólares queimando bala Queimando as beiras, virando gás Assim a minha natureza não aguenta mais E assim a minha natureza não aguenta mais Fazer amor, fazer amor no paraíso Fazer a luz do teu sorriso natural Correr atrás do teu motor sem juízo Viver contigo no jardim dos animais Fazer amor, fazer amor no paraíso Fazer a luz do teu sorriso natural Correr atrás do teu motor sem juízo Viver contigo no jardim dos animais Oh, canção de Sérgio Cone e Caíque Borrozeiro Chama na bota Uma lozão todo especial a todos os ouvintes da Web Rádio Alô galera dos paredões Deixe seu joinha e se inscreva Em nome de Asmin, Acessório, JF Para o meu parceiro Chico da Barraca 15 Vamos juntos, legal Sucesso novo, Caíque Borrozeiro e Ciclone Assim, ó Não quero ver ninguém parado não Quero ver minha suponeira e pintando no borró Pra dançar na garradinho Pra dançar na garradinho Quero ver o pescoceiro no pisado miudinho Lá dançar na garradinho Quero ver o pescoceiro no pisado miudinho Lá dançar na garradinho Quero ver o pescoceiro no pisado miudinho Éita porração Em nome de Hulk Construções Meu parceiro tamo junto Fala meu parceiro, Iago Tenho de make up, maquiagem e cosméticos Não quero ver ninguém parado não, quero ver meu sinconeiro é pintando no borró A dança na garradinha, quero ver meu sinconeiro é pintando no borró A dança na garradinha, quero ver meu sinconeiro é pintando no borró A dança na garradinha, quero ver meu sinconeiro é pintando no borró A dança na garradinha, quero ver meu sinconeiro é pintando no borró A dança na garradinha, quero ver meu sinconeiro é pintando no borró A dança na garradinha, quero ver meu sinconeiro é pintando no borró O meu Dio, meu Dio, meu Dio, meu Dio O meu Dio, meu Dio O meu Dio, o meu Dio O meu Dio, meu Dio, meu Dio O meu Dio Fala gigante das gravações O meu Dio, nosso Zé Neto Gravações, tamo junto, Moral É, Caíque, porrozeiro, ciclone Estica a sola, menino Opa, na gente, boa gente, muito valor Vaqueiro de transmissão é a vaqueira mó e a dor Cabra, mas pode esporar na cate que solutou Joga o laço no seteiro, o vaqueira mó e a dor Vida de vaqueiro é pegada de mulher Depois da vaquejada, vai dormir no cabaré Dança porra, bate, rio, troca, passe, arrasta o pé Eu vivo apaixonado por a menina, a mulher Mas sozinho ele sente muita dor Coração tá precisando de amor Menina, não tenha medo de um vaqueira mó e a dor Vida de vaqueiro é pegada de mulher Depois da vaquejada, vai dormir no cabaré Dança porra, batido, troca, passe, arrasta o pé Eu vivo apaixonado por a menina, a mulher Alô, alô a todos os ouvintes da web rádio Zé Neto e gravações Aquele abraço, onde toca Caíque, Borrocheiro e Ciclone Miserra, menino Vou falar de gente boa, gente, muito valor Vaqueiro de provisão, é vaqueira mó e a dor Cabra, máscara, esbora, na cate, meu sorotor Jogo, laço, no terceiro, sou vaqueira mó e a dor Vida de vaqueiro é montada de mulher Depois da vaquejada, vai dormir no cabaré Dança porra, batido, troca, passe, arrasta o pé Eu vivo apaixonado por a menina, a mulher Mas sozinho ele sente muita dor Coração tá precisando de amor Menina, não tenha medo de um vaqueira mó e a dor Vida de vaqueiro é montada de mulher Depois da vaquejada, vai dormir no cabaré Dança porra, batido, troca, passe, arrasta o pé Eu vivo apaixonado por a menina, a mulher Vida de vaqueiro é montada de mulher Depois da vaquejada, vai dormir no cabaré Dança porra, batido, troca, passe, arrasta o pé Eu vivo apaixonado por a menina, a mulher Boa, saboteiro, segura, segura a mulher Sucesso os filhos do soldado Na pegada cai com o corroseiro e ciclone assim ó É fizer o gol Essa morena quando chega no forró Seu requebrado me convida pra dançar Ela requebra com o seu dirigindo Mas quando minha banda toca ela quer mexer o rumor Essa morena quando chega no forró Seu requebrado me convida pra dançar Ela requebra com o seu dirigindo Mas quando minha banda toca ela quer mexer o rumor 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 Essa morena quando chega no forró Seu requebrado me convida pra dançar Ela requebra com o seu dirigido Mas quando minha banda toca Ela quer mexer bumbum Essa morena quando chega no forró Seu requebrado me convida pra dançar Ela requebra com o seu dirigido Mas quando minha banda toca Ela quer mexer bumbum 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 Sucesso novo E aí? Alô, minha nação forrojeira Eu vou cantar o hino de vocês É o hino da galera Fora forrojeira Fora forrojeiros Bota as gatas pra dançar Que esse piseiro Foi feito pra vocês Mostrarem que são feras E essa morena tão linda Dançando sozinha Se tu não for Eu vou descer aí E vou dançar com ela Então bota no doze Nação forrojeira Eu quero ver Escorrer aí O suor na canela Eu vou dançar Oh, chafonei Ei, 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 ei Ei, 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 ei Não tem jeito E bota pra lascar O meu pisei Ei, 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 ei Ei, 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 ei Não tem jeito Eu também vou dançar Alô, é a nação forrojeira Eu vou cantar O hino de vocês É o hino da galera Bora forrojeiros Bota as gatas pra dançar Que esse piseiro Foi feito pra vocês Mostrarem que são feras E essa morena tão linda Dançando sozinha Se tu não for Eu vou descer aí E vou cantar com ela Então bota no doze Nação forrojeira Eu quero ver Escorrer aí O suor na canela O saponei Ei, 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 ei Ei, 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 ei Não tem jeito Não tem jeito Bota pra lascar O meu pisei Ei, 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 ei Ei, 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 ei Ei, 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 ei Ande um beijo Eu também vou dançar Eita, porrazão E não gadega pra mim bebidas E na zara Feito os pulmões E das ferramentas Bora meu parceiro parceiro Tamo junto, nego, véi Eita, porrazão 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 Eita, porrazão